Pois é, dia de notícia cultural e o Pericles já tá aqui. Olá, bom dia, Pericles. Olá, Nádia, bom dia. Tudo bem? Tudo bom, pessoal aí preparado pra ressaca do carnaval aí nesse final de semana. É que a ressaca cura com o outro, vamos pra frente. É verdade, eu começo falando aí de seu boteco que hoje, logo mais a partir das 9 horas, tem a banda Alto Revesse. Amanhã, às 3 horas da tarde, tem o grupo CDL lá no seu boteco e Dr. Bean a partir das 9 horas da noite. No domingo, a partir das 3 horas, tem 100% só pra sambar e banda Lá Noz a partir das 8 horas. Na programação do Canecas, hoje tem Anderson Rodrigues, iPad e ainda participação de Júnior BG. Amanhã, lá no Canecas, tem Xen Yen e Marcelo Del. No Planeta Diário, hoje tem Tribuna de Rua e Rock Daniels. Na programação do Sábado VIP do Planeta, tem Martini e Cadillac. E no Rute 66, tem Levada Elétrica e Forró Minamora, logo mais a partir das 11 horas. E amanhã, tem Júnior BG e Mistura Brasileira. No Cajuína Sul, tem Forró de Paredão e Absoluti, hoje. Amanhã, tem Janaína e Forró do Barão. E no domingo, tem Doce Ilusão, na programação aí do Cajuína Sul e mais a banda Xen Yen. Na ressaca do Carnaval do Tulipe, hoje tem Xen Yen e Léo Cachorrão. E amanhã, na Boate Freedom, ali no centro, tem Ressaca do Carnaval com Lene Silva e o DJ Abel Deluca. Na Folo, logo mais amanhã, aliás, tem Anderson Rodrigues e DJ Fábio Souza. E no Teatro da Assembleia Nádia, tem Papai Eu Quero Me Casar, a partir das 8 horas, neste sábado, com a Mauri Jucá. E fechando aqui a programação, tem Tulipe, Domingo com Sem Censura, iPad e Banda 01. Olha essa, pois não, pera, por isso. Só mais uma dica aí de ressaca, ressaca do Carnaval amanhã da Pink com tom de alerta. Muito bem, super dicas que você encontra também na coluna do Pericles Mendel, lá no CidadeVerde.com, a coluna mais acessada da internet piauiense. Obrigada, bom final de semana pra você.